É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para falar de Elden Ring Dessa vez, como jogar um multiplayer, o que dá para fazer no multiplayer, entre outras coisas aí Então se você está curtindo esse tipo de conteúdo, já não esquece, já vai largando o like aí e vamos nessa sem enrolação para o vídeo E bem galera, como vocês sabem, eu já trouxe alguns vídeos aí tentando trazer alguma ajuda para vocês Sobre Elden Ring e uma galera está com dúvida de como fazer o multiplayer do jogo, o co-op do jogo E eu queria trazer para vocês aqui desde como fazer, como é que eu faço saindo aqui Saindo aqui já tem aquele cara chato ali embaixo, você chegou aqui nessa primeira fogueira tem uma igrejinha ali embaixo Você vai ter que sair correndo ali para aquela igrejinha, você vai ir nela lá Passa aqui pelo lado, não encara aquele gigantão ali não Você vai passar aqui do lado Eu fiz até um vídeo explicando aqui nos passos iniciais que isso seria importante Se você perdeu também assiste lá, tem muita dica boa naquele vídeo inicial Mas o foco aqui é só o multiplayer, você vai chegar aqui no famoso Papai Noel Magrelão aqui né Vai conversar com ele Ele é um NPC e ele vai te vender um item que é fundamental Ele vai te vender, não eu né Ele vai te vender um item chamado Kit de Produção Você vai comprar esse item, mais nada E com esse item você vai habilitar essa aba aqui no seu option Produção de Itens No Produção de Itens você pode criar um item chamado Remédio de Dedo Invocador Enrolado Você precisa para criar esse item de Flor de Folha Caída O que é Flor de Folha Caída Katsu, não sei nada do jogo É esse item que tem logo aqui ó Essa florzinha aqui ó Flor de Folha Caída Você vai coletar esses itens e você vai poder fazer o Remédio de Dedo do Invocador Enrolado Ok? Você vai clicar aqui e vai escolher quantos quer fazer E criar o item, certo? Com esse item criado bem simples Nós temos alguns itens aqui, aperta o option Multi-jogador Nós temos alguns itens importantes aqui Para o corpo Os dois básicos, né Ou melhor, três básicos É o Remédio O Dedo E o Decepador Então o Remédio O Dedo O Dedo E o Decepador O Remédio serve para você encontrar As marcas feitas por dedos Ok? Então Se você quer chamar um amigo seu Para jogar no seu mundo Ele tem que usar o dedo Marcar no chão Assim ó Ele vai fazer a marca Você vai No multi-jogador No mesmo local do mapa Vai utilizar o Remédio E aí você vai encontrar a marca dele No chão Aqui eu não estou encontrando nada Porque ninguém Ah, tem até um aqui Que marcou aqui Tem um camarada Que marcou aqui Então Você vai encontrar ele Você aperta triângulo E chama ele Digamos que você está jogando Com pessoas aleatórias Né Cara Eu estou jogando com aleatórias E o cara está vacilando O que eu faço? Você vai Ir no item de multi-jogador E vai clicar na Decepadora de dedos Tem dois Três no teu grupo E os caras estão Fazendo bagunça Você clica na decepadora de dedos Escolhe quem está fazendo a bagunça E decepa do seu grupo Ele sai Mas cara Isso aqui eu estou utilizando Né Aonde que eu utilizo Principalmente Né Porque é onde a galera já começa A usar muito o item Do dedo Marcando no chão Né Que é muito comum Para ajudar a matar o boss Normalmente a galera utiliza Aqui nessas estátuas Mas você pode utilizar Em qualquer lugar do mapa Se você quiser marcar Com um amigo seu De Sei lá Lá no alto daquela pedra Lá atrás Você consegue Não é só no boss Você consegue farmar No mapa junto Inclusive Fiz um vídeo aí De fazer a rota dos gigantes Aqui nessa área Vou deixar o card também Nesse vídeo Você pode por exemplo Vim aqui na cabana Da colina da tormenta Marcar ali no chão Convidar seus amigos E ir fazendo essa rota O XP vai para todo mundo E os itens também coletados Vão para todo mundo Todo mundo pode coletar Tudo que vai para todo mundo E se alguém entrar no seu mundo E morrer Digamos que Alguém entrou aqui no seu mundo E morreu Ele não perde o XP O XP vai todo com ele Então o co-op só tem a ganhar Só vale a pena O mesmo se você entrar no mundo de alguém Mas Digamos que você quer Aqui matar esse boss Com os seus amigos E cara Quando você usa O dedo O item Que o remédio Aparece uma pancada De gente E você não consegue Encontrar o seu amigo Como é que você faz Para encontrar o seu amigo Eu sugiro Se você cancelar o item Também Você não perde o item não Pode cancelar o item De boa Eu sugiro Que vocês entrem No multijogador Se for no playstation Você aperta triângulo E coloca uma senha Qual que é a senha Desde que vocês Utilizem a mesma Quando você coloca a senha Você só vai encontrar O sinal no chão De quem está utilizando A mesma senha que você Como eu botei uma senha aqui Ninguém está usando essa senha Então Eu não encontrei ninguém Dessa forma Você consegue montar o grupo Katsu Eu quero jogar com mais 3 amigos Eu preciso usar 3 remédios Summonar 1 Summonar 2 Summonar 3 Não Você usa 1 remédio E convoca os 3 Para o seu mundo Com um único item Então isso aí É bem Tranquilo Também de fazer Então essa é a minha sugestão Para vocês E se você entrar no mundo De alguém para ajudar Que aí você vai utilizar o dedo Se tiver com senha Só vai te achar Quem estiver usando a mesma senha Se você for entrar No mundo de um amigo Se não for No mundo de um amigo Eu vou marcar aqui em cima Para ninguém me puxar agora Você vai utilizar o dedo O dedo você utiliza Você faz a marca no chão Ele utiliza o remédio Encontra E você vai para o mundo Do seu amigo Para ajudar ele Tudo que você farmar lá Você volta para cá Morri Volta para cá Com tudo direitinho Bem galera Dica rápida aí Para tentar ajudar vocês No coop No multiplayer Como fazer o multiplayer Está aí como faz Quero fazer só com os meus amigos Como é que eu faço Está aí também Entre outros Quero expulsar alguém No meu grupo Que está fazendo bagunça Também está aí Lembrando que Quem entrar no seu mundo E sair matando tudo O XP também Vem para você Independente de onde Ele estiver correndo Existem limitações No mapa Isso é importante Deixar claro Se por exemplo Um amigo seu Não passou do boss Que tem aqui no túnel Do castelo E você convidar ele Aqui na cabana E vocês subirem Quando chegar no túnel Você passa E ele não passa Então você não consegue Por exemplo Farmar com um amigo seu Lá no portão Ou lá em cima No castelo Se o seu amigo Ainda não matou O boss do túnel Você vai chamar ele aqui E ele não vai passar dali Ou você está Numa catatumba Dessa catacumba Dessa Invocou seu amigo Lá dentro E ele quer sair Da catacumba Ele não consegue Mas você consegue Utilizar esse item A todo momento Não tem limitação É bem tranquilo mesmo Bem galera O vídeo rápido Se curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se te ajudou Compartilha para mais pessoas Para que mais gente Possa ficar sabendo Das dicas Eu vou trazer muita coisa Ainda de Elden Ring O jogo está me cativando Demais Acho fantástico Tudo que eu já explorei Do jogo Se está curtindo Essa série de dicas Também deixe um comentário Comenta aí embaixo Deixe alguma dica Que você gostaria Também para eu poder Estar tentando te ajudar Eu vou ficando por aqui Desejo você Estude melhor sempre Aquele forte abraço Valeu E fui galera